Vai Batista, bora, bora, bora Tem o primeiro O Padrinho vai primeiro Deixa o Padrinho primeiro, viado Viado O primeiro não morde Não, porque o primeiro é foda Ninguém sabe Ninguém sabe Você pode falar Como é que vai ver o bicho A gente vai olhar a câmera E outra, vocês é daqui pra lá Viado Pode ir Faz ele sentar Senta Como é que funciona, encosta no bagulho Tem um buraco Dá pra ver ali, tem que fechar aqui Vai fechar aqui Eu vou ficar aqui contigo Viu, tem reflexozinho, eu sou justo Boa, justo Eu não to vendo reflexo em lá nenhum Eu to vendo a Hello Kit Tem carioca honesto Todo carioca honesto Todo carioca honesto Eu sou de Caxias Todo mundo de Caxias é honesto Da bachada, a gente é honesto Ai Sérgio, olha aí Cuidado aí Mas vai fechar Tem que fechar aqui Vai, tá refletindo Vai Agora acabou o reflexo Agora eu quero ver Ah maneiro isso aí que tu botou aí Agora Aí abre ali também Ih cara, não ta descendo onde ele tem não Ficou preso em algum lugar Aí Aqui Aquela tem que descendo Pode descer mais ali Calma aí que eu tenho que Esse aqui é meio vulgar Aí fechou ele Ficou esse bicho, Virgín? Dá pra ver o papo direito ali? Vai com a mão devagar Vai sentindo Tá? O lance aqui é Os olhos são traidores Agora você não tem os teus olhos Você não tem como Tem que julgar o menino É que nem É que nem você botar um x-nob ali Botar uma mão no outro Você não tá vendo Você não tá bom na mão Você vai ter que dizer o que é E tem que sair O certo é você dizer que bicho é Poxa Se tu acertar de primeiro o bicho Te dou milzão Mil não Porra Tá pra ganhar nada Não 10k Puta Que Vai você Puta Para Você tá roubando Não 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 Fica aqui Calma aí Tá cheio de medo Para aí Puta vai nesse Esse aqui Esse aqui você aguenta Tenho que botar a mão Tem um buraco aqui dentro do meu Cuidado Vai fazer isso, você vai fazer isso Você vai fazer isso Tá cheio de venda, sai? Pode sair né, tem um buraco O buraco entra, sai Fala o mesmo Vai sentindo Fala Pabllo Nada vai machucar muito Nada vai machucar muito Não vai machucar muito Pode olhar Ai Você vai ter que enfiar mais o braço Vai Enfia o braço Enfia o braço todo com força Tá indo bem Tá longe Fica mais em pé pra gente ver você aqui na câmera Fica mais em pé Fica de pé Vamos olhar Pode enfiar mais a mão Leva a mão Você vai sozinho Tem que ir bastante O bicho tá do outro lado Tá pra cá Pode Vai Cuidado Não Pode amassar É bagulho espetado Viara Espetado Vai Vou botar de novo Eu sou um homem Não sou um rat Vai 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 descendo devagar Deixa a mão encostada Deixa a mão encostada Põe a mão nele Já apurei muito Pode apoiar e segura Gosta 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 Tu é africano Tu é africano Tu é africano Não, eu sou alérgico Você é alérgico? Espera, ele é alérgico Você é um mentiroso Você é um mentiroso Vai Eu não vou não Você tá tremendo Põe a mão Um você vai ter que fazer Pode pôr Confia, confia Tá longe Deixa eu ver Ô gordão Vem gordão Vem aqui pra comentar Vou botar o braço aí já Vai pô Ah, ele mordeu Ele mordeu Mordeu Só raspo só Vai Põe a mão Tá tremendo, Richard Minha perna tá começando a coçar A perna tá coçando É porra minha perna Não, é lá embaixo que o bicho tá Esse bicho fica mais embaixo Ixi, ô O que é isso? Vai lá embaixo Vai lá embaixo Caramba 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 Não, não, não Não, não Mas você chegou a encostar Não sei Chegou a encostar Ele tá me encostar Ele tá me encostar Não, não, não Você chegou a encostar nele Não, não, não Sai da coisinha Ele tá indo pro habitat natural Vai Eu não vi Tô parando isso Mas tá parando Nigga Nigga Vai lá Ai John Tá lá embaixo Deixa ele encostar Pode descer a mão Ele vai encostar Tem que encostar no bicho Pra saber o que é É, eu cheguei Agora também te falar o que tu acha que é Pode ser que tá lá embaixo Tá com a mão em cima Não tá acontecendo nada Tá aqui? Calma Pode ir Vai mais Vai mais Lá embaixo também é encostar Vai um pouco mais Que isso Olha o que o cérebro, né? Maravilhoso Imagina você De pelúcia, viado Aí é uma puta Se for você de pelúcia Eu não vou ficar bolado Aí a gente vai Eu toquei Eu toquei Toca de novo pra você ver o que é Já toquei Você já sabe o que é Você toca uma vez Já toquei É aranha É aranha Coloca de novo pra ver Será? Será o nome disso? Ela me... Tô chuteiro Ela te atacou Vai lá Tá suando, vai mano Suando Mas eu já toquei Vai, vai embaixo Isso tá lá embaixo Tá lá embaixo Desceu? É Aqui Não, põe a mão dentro Vai enfiando a mão Isso, um pouco mais Pode pôr um pouco mais Aqui Desce aranha Desce, desce Aqui Vai descendo, vai descendo A vontade Desce Desce Nem cheguei Eu cheguei Nem cheguei Você pode ter uma percepção Desce um pouco Ah, não ta ta aqui na... Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei duas vezes Ah não Vinha ali Eu peguei de primeira Peguei a bola Eu peguei a bola Eu peguei É isso, velho Acho que era isso Chutei outra coisa Chutei isso Vai Pô, também é abelha Muito grande Vem, Godão Vai aguardar Vou... Não, você não quer jogar Um beijo Você foi no banheiro Abro o celular Ah... Eu falei, ta que, amém Jesus Venha Não, vamos jogar em pôs Bora Muito difícil Não senta não, não pega meu irmão Ah, eu vou tentar se cagar também Daquele jeito Zão, e se eu tenho alergia isso? Não, fica tranquilo, eu to pôndo esse termino É que a gente tem espetadinho É um shotzinho Vai lá Vai lá, filha Ah, ah, ah Ah, ah, ah Os caras tão fazendo medo e medo aqui ó Ai gordão, calma Tá suando já porra Ele tá em qual hora? Ele tá lá embaixo No meio Um pouco do meio pra cá Do meio pra lá Ele andou agora Andou? É ele então Então já não é mas vai ganhar Pode descer a mão Caralho, cuzão Bora gordão Já viu bicho? Vai de boa, vai de boa Vai devagar assim Peraí, peraí Eu vou só ir do outro lado pra me pegar isso Vai Vai Você vai irritar ela, cuzão? Você vai... Não, eu não vou mais com a mãe não Ele me irritou ela, cuzão Vam boa Tô boa Vam boa Tô boa Tu é pica porra Eu sou sério, sou sério Ela tá de boa? Agora tá tranquilo Com o Richard é que você tá de boa Sem encosta tu pode encostar Vai mais! Confio em vocês! Filhinho, confio em vocês! Vai na fé! Agora vai! De uma vez! De uma vez! Não, não! Quase! 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 Tá suando! É fofinho é como? Eu nem elei nessa porra! Vem elei com todo mundo! Vai de uma vez! Vai de uma vez! Vai de uma vez! Pegar mesmo? Pegar sim! Encosta! Encosta! É! Encosta! Você vai pra minha moto lá então? Eita! 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 Isso é essa porra! Vai junto! Vai junto! Agora deve ser bem suco! O que que é? O que que é? O que que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Pode falar? É uma aranha! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei de primeira! Confia, pô! Confia! Onde é um buraco! Onde é um buraco! Onde é um buraco! Tudo bem! É uma fruta? Porra! Cara! Vocês falaram todo mundo desse cara aqui! Ele é biólogo! Pode virar pra mostrar desse cara? Pode! Mostra! É uma aranha! Viado! 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 Mas é você! Foi combinado! Mas era mais... Eu juro que podemos! Vamos criar um pouco mais... Viado! 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 Vamos chorando aí! Viado! 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 Ficou de homem parceiro! Ele ficou assim agora! Caraca! Que resenha! Próximo! Vamos ver o próximo! E aí chat! Ele também nunca atiçaria um animal! E aí chat! E aí chat! Não queria atiçar um bicho! E aí! E aí chat! Ele já tinha visto! Ah! Não esqueça! Solta o Prime! Faz aquela boa! Solta o subzinho! Tamo aí! Direto na live! Tem alguma coisa de quem tem Prime? Pode assistir uma série junto com eles! Mentira! Mentira! A gente pode um... A gente tá assistindo um filme mesmo! Foda-se! Mas você não vai fazer um negócio desse que pode dar banho! Mas aí a gente pode assistir um filme maneiro! Todo mundo empanha com eles! Exato! Se tiveram pra eu! A gente pode abrir eu lá e tô aqui e assistir um filme geral junto! A gente conversa junto todo mundo! Maneiro! Maneiro! Mas eu sou daqueles que pausa o filme pra fazer comentário! Não! Esse aí é foda! Tem que ser com chat? Não! Tem que ser com chat! Mas você vai pra eu tô conversando e você aqui pra中ada! Eu sou da Rondação assim Nick! Port Mauro, você ia me tocar assim... Eu falo pra bater! Só do sub, valeu pelo sub aí, tropa! Joel da Pelocco! Todo mundo tem o Prime lá! Quem tem o Prime? Quem tem o Prime? Também tem o Prime na Amazon? Tem? E tem o Amazon Prime? É, pô. Tem o Amazon Prime ou... Tem da entrega do filme e do John. Um dos dois. Ah, ele é direito do surdo. Ele sempre traz. Tá de graça. Tá de graça, seu povo. Gostou, Gordão? Gostou, Gordão? Estamos de choque aqui, viado. De boa? Senhores, temos um traidor. Ah, foi viado. Eu fui ver o replay com o juiz dessa... Dessa competição, fui ver o replay. Esse arrombado, ele deu uma... Eu sabia que ele... Vamos te receber essa informação. Ele é o primeiro agora. Ele é o primeiro agora.